Bom dia, gente! Acabamos de descer do que fez o xixizinho agora. Vamos caminhar para ele fazer o número dois. Vamos, filho, ali para o sol? Tá um dia maravilhoso. Um solzinho delícia. Então vamos aproveitar, né? Hoje tem bastante coisinha para fazer. Então espero que vocês gostem. Fiquem aí comigo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Não esqueçam de deixar o like, que é muito importante para o YouTube entregar meu conteúdo para outras pessoas e com isso ajudar o canal a crescer, né? E não esqueça também de comentar, que eu adoro ler e interagir com vocês. Então bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vou começar aqui a preparar o almoço e vou fazer um macarrãozão, ó. Linguicinha fininha. Cortei já. Aqui eu tenho a alcatra suína. Vou cortar ela quadradinha também. Vou fritar esses dois juntos na manteiga e vou fazer molho branco e três queijos misturados no pênis. Fica uma delícia, ó. Fica uma delícia, super fácil, prato único. Ó, primeiro eu fritei a linguicinha, depois que ela tava bem fritinha, eu coloquei manteiga e aí coloquei os pedacinhos, ó, tá vendo? Da alcatra que eu cortei. Agora eu vou fritar bem, pra depois tá colocando o molho. Acabei de lavar esses tênis, ó. E eu lavo na máquina. Pois é, gente. Esses daqui foi que a gente fez as trilhas, então ele tava bem sujo. O que que eu faço? Eu passo só escovinha aqui antes, né, com o produtinho. E aí, taco dentro da máquina. Então, ó, tá tudo belezinha. Ó, o branco. Tá branco. Esse aqui também eu taco dentro da máquina. Só dou uma esfregada aqui, quando tá muito sujinho. Senão, eu vou direto pra máquina e bato. Nunca mais lavei tênis na mão, gente. Tudo na máquina. Aí, tão aí no solzinho agora pra secar. Vou começar a fazer aqui o molho pro macarrão. E, gente, eu preciso com urgência comprar panela. Pois é. Não tem panela grande aqui em casa, gente. Eu fiz... Vou fazer aonde? Na panela de pressão. Já botei ele aqui, ó, o fritinho. Agora eu vou jogar o molho de... O molho de queijo. Vou botar o molho branco também. Um pouquinho do requeijão. E o leite pra ajudar a ficar mais molinho, né? Que ele vai ficar bem grossinho. Ó, já coloquei todos os... O creme. Eu tava crente que tava gravando, gente. E agora eu fui olhar pra finalizar e não tava gravando nada. Enfim, coloquei aí o três queijos, o molho branco. Ó. Coloquei um pouquinho de leite. Leite normal. E o requeijão, ó. Raspei aí o requeijão. Coloquei e dei umas três colheres. Agora eu vou só esperar dar uma pervorinha. Até pra dissolver o requeijão, ó. Porque ele é bem grossão, tá vendo? Então eu vou só esperar ele também dar uma derretida a dia. Eita! Dá uma derretida aqui. E aí eu vou jogar o macarrão. Vou só provar pra acertar o sal. Né? Ver se tá bom de sal. Vou tacar um temperinho misto, que eu gosto dele. Que é... Esse tempero misto é pimenta com cominho, tá? E aí acertar o sal e botar o macarrão. Ó, gente. Ficou maravilhoso. Tá muito bom. Acabei de servir aqui pra Lelê, ó. Coloquei um queijo enralado. É o almocinho de hoje. Lancheirinha de hoje, ó. Temos pãozinho integral com requeijão. Aqui são chocolícia. Ali um pedacinho de bolo, de chocolate. Uma bananinha. Suquinho e água, que ela leva todos os dias. Acabei de levar ali pra Cine Escola. Aí passei ali na menina de Ocum Bravão, né? Que chegou. Deixa eu te mostrar, ó. Comprei esse potinho de escova de dente. Bonitinho, pra ficar assim em pézinho, né? Vou ver se vai ficar mais prático lá no armário. Esse daqui é um... Torradas. A gente tá consumindo bastante torrada. Aí vou botar ela arrumadinha aqui assim, ó. Bem lindinha, né? E é rosa. E comprei dois kits de... Esse kit de potes, né? É esse aqui menorzinho, ó. Com a ponta. Eita que hoje tá difícil. Com a tampa rosé gold. E esse aqui, ele é um pouquinho maior. Tá vendo? Pouca coisa, um modo que o outro. E aqui é um... Gel de limpeza, um sabonete facial. Que eu comprei pra experimentar. Então, foram essas comprinhas do Avon. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Misturei tudo Agora vai pra geladeira E amanhã eu faço ele Na frigideira mesmo ou na airfryer Aí eu te mostro Agora eu vou Organizar essa loucinha que tá aqui, ó Tem que lavar a airfryer Lava a panela de pressão Potezinho de merenda E a tábua que eu acabei de limpar o franguinho Então bora lá Hora da hora daquela relaxada, né, já todo mundo jantou, já organizei louça Aí tô aí agora deitadinha Vendo as Olimpíadas O Brasil aí vai nadar agora, o Brasil aí vai nadar agora, então vamos ver, né, vamos torcer aí Tava vendo as Olimpíadas Eu já tinha organizado tudo Eu já tinha organizado tudo, louça, a gente tá lavando Só que Lilia quer fazer um lanchinho Para dormir, né, filha? Sim, gente, tô com fome, né, aquela fome da noite É como ela chega do colégio A gente chega em casa mais seis e meia, mais ou menos E aí Pega um descalço pra mamãe filha E aí ela chega seis e meia Ela toma banho e janta logo, né Então, tipo, sete horas da noite ela tá jantada já E aí Agora são onze da noite Rola aquela fominha, né Então eu vou fazer aqui um leitinho pra ela E vou fazer um pãozinho de forma com requeijão Um lanchinho só Uma bandinha dobradinha Pra ela poder escovar dente Fazer xixi e chega por hoje Oi, pessoal, o dia seguinte eu ia finalizar o vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado do dia de ontem Não esqueçam de deixar o like Que é muito importante pra mim, por favor Comentar, se inscrever no canal e compartilhar, tá bom? Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus e até os próximos vídeos Tchau, tchau